TDAH, hoje acontece o encontro internacional de pessoas com TDAH, estou aqui com o idealizador do projeto, Marcelo Benitti. Marcelo, qual é a finalidade do evento? Cara, a finalidade do evento é... só um minutinho. A senhora que é do Salgadinho, tudo bem? Você pode levar numa salinha azul aqui, a segunda porta direita, você vai encontrar o Sérgio, um cara de barbinha. Só entregar pra ele, tá pago já, tá bom? Fiquei 15 quilos de Salgadinho pra 300 pessoas, não sei se é um... É a finalidade. Desculpa, desculpa, finalidade. A finalidade do evento é arrecadar fundos pras crianças com TDAH, né, que é um projeto que começou em Santos, eu sou de Santos, nasci em Santos, cresci lá, torço pro Santos, que é meu clube do coração, que até tem um pouco de vergonha de falar isso, que não sei se é a situação do Santos, não sei se você acompanha o futebol, mas tá complicadíssimo, que agora parece que eles querem trazer o Brian Canedo, que é um cara do Deportivo Tati, era um meia. Desculpa, eu acho que a gente tá desviando um pouco do assunto. Desculpa, segue, segue, vamos seguir, pode seguir aí. Marcelo, você disse que espera 300 pessoas aqui, qual é o horário do evento? O evento tá marcado pras 3 horas da tarde, né, o pessoal tá até um pouco atrasado, mas isso é normal pras pessoas que terem TDAH, né, deixa só uma coisa que você me alertou, vou olhar no convite se eu mandei as 3 horas certinho, porque eu também... Já pensou se você esqueceu de mandar o convite? Puta que pariu! Pô, pô! Cagou muito, galera! Vai ter comigo! Cadê a câmera que eu saí na câmera, pô? Aqui, ó! A câmera tem! A câmera tem! Cadê a câmera, rapaz? Cagou muito! A câmera tem! Obrigado.